Dessa parte eu me envergonho. Eu não assumi o meu interesse na moça. Isso já era pra ter dado um sinal de alerta pra nós dois. Mas como tudo que é errado parece ser mais intrigante, não vimos nada de mal nisso. Salomão e Namá se conheceram na vinha da família da Monita, que um dia fora de Urias e Batseba. No entanto, o jovem se escondeu para não ser visto por Zeleque, tio de sua pretendente. Dessa parte eu me envergonho. Eu não assumi o meu interesse na moça. E isso já era pra ter dado um sinal de alerta pra nós dois. Mas como tudo que é errado parece ser mais intrigante, não vimos nada de mal nisso. E dia 22 de abril, 9 da noite. Estreia a décima temporada da série Reis. A decadência. Reis. A decadência. A decadência. A decadência. A decadência. A CIDADE NO BRASIL